E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal RimaSoloHD, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like e deixa nos comentários top 5, top 10 MCs, os MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSoloHD, rapaziada, já tô fazendo hora demais, né? Então bora lá reagir a essas batalhas incríveis e absurdas, bora! Entende sobre console, mas hoje o prado vai ser sobre consolo As ideias da rima, você critica a putaria, só que cê manda quando você vê que não tá funcionando a ideologia, do imóficial eu te conheço, e é por isso que eu não dou moral, ele reclama a rima de Jesus, esconder na sua dupla e ficou legal, ficou legal, mas mesmo assim, mas não tava de fora, essa rima foi de um ano atrás, você pegou ela e cê mandou agora, Tá ligado que agora eu faço jus, se eu falo de Jesus, vai dar pra ganhar a batalha no pescoço é cruz No pescoço tá o 26 e você é um bosta, cê tem 26 com vida no peito e eu sem morte nas costas, e tem da manu a fita, por isso agora eu vou te falar, não gosta que eu repita a rima, então na aldeia não tem 20k Não tem no seu, porque no meu bolso tio tá tendo, então agora meu, cê não me entendeu, porque agora eu tô absorvendo, sobre os 20k lá da aldeia, sabe que agora mano eu não me queixo, não sabia nada de videogame, aquela premiação que me deu o playstation Então agora apanha e perde o antagonista, agora sabe jogar o playstation comigo, aprende o jogo da vida Vai entender qual que é a fita, por isso agora eu vou te dizer, você falou eu não tenho, eu não tenho, só que eu vou ter e eu vou conceber Que porra de jogo da vida, na batida, a batalha acaba agora, foda-se eu indo, ir pra machiro, isso é ponte, cê quer, toma, chora e vai embora Na verdade eu não tenho a Priscila, eu não tenho o playstation nem o jogo, mas o prado tá na sua mochila Eu nasci o prado na mochila, por isso que cê é o vacilão, muito fácil falar de mochila em tudo, cê tá nas costas do magrão Estudando que eu vou te bater, por isso agora eu rimo com tudo, uma bacia do estudante, a mochila cheia, mas de conteúdo Marulho pra batalha, caralho! 3, 2, 1, 3, 2, 1 É isso que você sabe bem, hoje eu vou além, até porque na batalha eu te mato, hoje você bote Na verdade ele até falou do casal de tik tok, te bater hoje vai ser um corte Então você sabe bem Falei de Homem-Aranha E falei de te taca na parede Hoje você tá fodida Eu vou te matar na voz do Duende Verde Duende Verde Mas eu já mando esse cara Esse foda-se E você não te pergunta Diz que você não vai bom Quando você trovar comigo E faz R.A.P Na voz do Abdala Mas você tomou no cu Hoje você vai trovar Para a mina ali lá do sul Por isso mesmo Que você é um idiota Para o Duende Verde Não matar o boto na bota Não botar na bota Mas sabe parça Que hoje você é idiota Na verdade você não bota na bota Porque eu chego rima Hoje você não bota Rima onde é que você Rima de três, dois, um Mas aqui não é Tá um tricope É muito menos o YouTube E é por isso que agora Eu matou na improvisação Aqui você se ilude Porque tá na sua lada Bota hoje Violino para na palma da mão Eita porra Mas tá tranquilo que eu Vou continuar Não sei se é pra cortar Eu não sei o que é pra fazer Eu sei que o lindo Depois dessa batalha Ele vai calar Só que você sabe bem Que hoje eu vou chegando Sua derrota hoje desse amargo É que eu lembrei do dia Que eu saí de casa Então pode me chamar Luciano César de Camargo Tá entendendo que eu chego Por isso mano Hoje eu faço meu papel Na verdade você tá na sola da bota Só que eu curto funk Então é MC Daniel Não é MC Daniel Na verdade tá pangando Eu também saí de casa Quando eu tinha 15 anos Mas hoje é a batalha da norte Eu tô sozinha Minha mãe me disse Ô filha Traz a folhinha Então calma Se é sequela Traz a folhinha Infelizmente não orgulhou ela Aê Vou chegando Sabe que essa é a casinha Realmente essa folhinha é minha Essa folhinha é sua E ela é da norte Mas eu provo que aqui na batalha Você tá sem corte É por isso mesmo Eu tenho diretriz Antes de falar dos títulos Faz metade do que eu fiz Vai deixando o like Se inscrever né rapaziada Se inscreva aqui no canal Os caras são bravos demais Só gosta Mandando as últimas palavras Se despedindo Porque agora você já era Você tá ciente Que não adianta pagar de louco Que eu sou bem mais fera Não Eu não falei que você era O meu pai da trilha Eu não dei um salve pra família Mandando um salve na minha família Se é que você tá entendendo Agora você passa mal Tem família assistindo em casa E tem família perdendo o final É que tá vendo Porque a família é nós dois E meu parceiro Quem vai vencer Esse empate Nós só vamos descobrir depois Porque aqui Vai vencer Quem conseguir mandar Melhor rima E não adianta Aposta no preto Mas não se confunda Só por melanina Toda essa Você fala da melanina Aposta no preto Não confiando Só na rima E sobre a melanina Eu tenho que dizer Assista o teto preto Que eu causei em você De novo a do teto preto Essa é forçada Vai ser o teto preto É moleque novo na balada Aqui é minha família Mas você toma o pau Aqui você rima e paga de brabo O teto preto é na defal E aí Se eu tiver na defal Se tiver teto preto E tiver passando mal Veiaco quer julgar O novinho na balada Se não pagou minha droga Você não pode falar nada E aí Eu vou dizer Eu não paguei sua droga Engraçado Nem você E aí É meu parceiro Na moral É meu filho Passou mal Pode ajudar Lame o sal Eu não Só que agora rima é a mesma Eu tô usando sal Pra tacar nessa lesma Até porque Mano eu tenho conteúdo Eu usei droga dos outros Quem tem amigo tem tudo Porra 3,2,2,1,1,1 3,2,1,1,1 Ela é a Maria Que mata MC Acabei de ouvir Tão firmeza Vou trazer a prova Disso nesse frio Ah então Há questionamento Que eu faço aqui Você vai me matar de quê? De Rick? Vou te matar de rica igual a bomba do Coringa. Você vai dar tanta risada que vai escapar sua cipa. 3, 2, 1, Rima! 3, 2, 1, Rima! Ela fala do Coringa e a rima não é vitrine. Entendi, essa é a Maria que não vive, assiste filme. Eu mando a realidade, verso, converso, ataque, resposta de verdade. Não, parceiro, eu faço improvisação. Minha vida é rima, ela não é de atuação. Mas atuação de mandarima, mal que se fudeu. Você não percebeu? Já era crau que você perdeu. No momento, achar que isso era boa, eu perdi muito meu tempo. Mas não sei nada, na essência, eu perco meu tempo e você ganha experiência. Não é por você, porque Tchonel é falta de inteligência. Mas você entendeu realmente essa aposta? Você perdeu muito tempo mandando essas imabostas. Mas pra quem tá moscando, eu vou mandar o quê? Até porque, meu mano, a rima são vários focos. Nunca ouviu, não jogo pérola aos porcos. É uma pessoa que rima, por isso mesmo que eu venho aqui e faço chacina. Só que, parceiro, eu venho e mando meu free pelo visto sem esquecer o que é ser um MC. Na verdade, eu sigo improvisando. Você não virou nos 30, por isso que tá dançando. Só que, parceiro, realmente eu faço com alegria. Pra dar é o que eu vou gastar, mas o meu nome é Maria. Maria vai com as outras. Maria tomar na cara, na batalha ela tá de touca. Só falando que eu tô dançando, te joguei pro saco de entulho. É porque eu sou artilheiro marcando e eu bailo igual Vini Júlio. Só que, novinho, se quiser competir, perde na rima e no facinho. Ô, 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 ô. Só que, parceiro, cê não entende que dá falha. Eu vim da Marconi, palha, experiência, irmão metralha. Você tá ligado, você é doze momentária, mas cê não ganha. Porque minha experiência é no campo de batalha. Você sabe porque que cê perde? Porque você nunca rimou assim. Boa no passinho, vai de passinho em passinho, pra tentar passar de mim. Só que cê dá o passo maior que a perna. Por isso mesmo que você tropeça e nessa rima a Maria te perna. Pra você entender, meu parceiro, que na verdade é sem preocupação. Você que achou que era um passinho, mas quando cê vê, passarão. Você é parceiro, passarão. O passarinho eu acabei de cortar. As asas porque eu vou te bater. O hugal você não vai passar. Eu nunca dei um passo maior que minha perna. Eu dei um passo maior do que a cena. Por isso mesmo tô acima dela. Só que hoje tá abaixo de mim. Por isso mesmo que eu cheguei nessa batalha aí pronta pra causar o seu fim. Só que, parceiro, cê não entendeu? Realmente esse que é o problema. Você pode ser um osso duro de ruer, só tô machico, não tem problema. Quando você vai mastigar, cê vai ter que cuspir, porque vai vomitar. Quando você mastigar, não vai conseguir engolir. Cê tá tomando tiro do dois lado. Sabe por quê? Porque eu não sou amigo. Tava em cima, agora eu tô no seu pé. Mas eu sou um caco de filho. Ooooooo! Maralho, mano. A gente que aqui, mano, não adianta sem só ter suporte. Que a rima que nós traz sempre é forte. Por isso mesmo, cê prepara o pote. Ele tá bonito achando que é gringo. Tá na hora legal, ele faz as dão bom. Mas aqui é num clima de festa junina, sua festa acabou. Ele falou que eu sou freguês do Nelson, nem freguês de ninguém que é principiante. Mas ninguém também é seu freguês, porque nas batalhas tem significante. Ninguém sabe nem quem cê é. Pra mim, você é um cusão. Eu não sou a sombra do Neo, mas você é a sombra do próprio irmão. Isso que é foda, parceiro, e eu sei que incomoda. Porque você nunca que tem uma resposta. Geral fala isso, cê fala que agora. Mas no final de contas, cê prova que é um bosta. Ele continua sendo isso daí. Ele termina o freestyle. Chamo eu, cê pode ser até o Michael Jackson. Mas você não é um Jackson Park. Não é um Jackson Park. Só que pra mim você é um escroto. O MT é igual Michael Jackson. Mas acha que eu tô vivo batendo e pão morto. Por isso que eu tô te batendo. Eu tenho que terminar no rio. Achei legal a tigarinha. Combinou com tuas rimas infantil. Eu rimo na Norte até a Sul. Esses cara é fraco. É melhor pista. Cara até de azul. Tu vai perder. Tu sabe que tomou no rum. Eu sou o Michael Jackson. Vai tomar no cu. Mano, sabe na sessão. Você falou que o cara não é nada. Só porque o cara é meu irmão. Só que você que é uma piada. Eu te boto no caixão. Só tem um estadual. Respeita um bicampeão. Campeão. Eu só vi. É verdade. Vem campeão estadual. Se tu quiser eu também te bato no nacional. Ah não, pera. Primeiro tu cumpre o teu papel. Pra ir pro nacional. Tu sai do poço do meu. Colocou. Vem campeão. No cristal é um artefato. Você morreu? Você não sabe? Responda, então deixa que eu ataco. Você falou da tiara. Estilo do gringo. Suígo é sua voz. Nóis não quer ser os gringos. É os gringo que quer ser nós. É que vocês tiverem essa noite. Ficelente carai! Ficelente carai! Ficelente carai! Pô, 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 rá! Pô, 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 cê voltou pra casa aí, é bolado? Volta pra casa aí, é bolado? Sabe eu vou fazendo improvisado? É que infelizmente cê saia amassado? Hoje vai ser difícil, chama o Elta de jurado, mas cê fica... Ah, cê tá ligado, ligo, vou ser um zé! É que você se avacalha, pelo visto chamou o seu amigo pra poder ganhar batalha! Pô, 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 cala tua boca, calma, mano, que é minha vez Cê já tá ligado, nega, agora vai virar freguês O newbie colocou o oclean, vai dançar que nem tem folho E por quê? Não quer olhar no olho Acho que não, acho que esse cara infelizmente vai parar no chão Porque infelizmente a sua rima me irrita Não é com o cabelo azul que esquece, tá na cor de vedita De vedita? Calma, nego, sua aqui meia escrita Cê já tá ligado, eu já acaso o seu fim Certeza mesmo que isso é o mais forte, zayadin? Oh! Decorada, agora fui o queixo rubro e o queixada É muito foda, pode pá, vê se ele não parece a lagartixa lá do Monstros S.A. Ah, vou esticar, porque eu não tô na aldeia É, vou esticar, porque sua rima é feia Você não compete, falou que é 777 Mas para vocês, sem isso, eu fui o meia, meia, meia Você tá ligado que isso aí meia sem critério, sem critério Já ganha dele na nova que eu mostro pro seu que é a velha Eu falo sobre geração Vai, agora é a vez do meu irmão, então De, de, de amassar esse escuzão Você trouxe a rosa e eu trouxe pra esse o caixão É, o irmão não vem me encarar com esse olho Que vai na cabeça dos outros e se torna piolho Ele se achou bom, ele se achou bom Você como o Jamorão, o J.P. é o Leblon Eu sou o Leblon, eu sou o Leblon Realmente, porque na praia cê faz um som E eu nunca erra o dom Eu tive que parar pra vocês ser o rei do flow Barras e barras e barras Cê pensa que o meu se estalha é uma dica Quando eu parei você era o Murica Mas quando eu voltei o puto de Paris Não sei, mas entende moleque Tá no slick ou tá nesse trap No flow cê não arruma nada comigo Eu não sou o Pedro Tric, é o João Pedro Tric É o João Pedro Tric Só que calma que o Breno se cobra Você é o João Pedro Tric Só que eu não importa porque eu faço minha manobra Você falou mano, até que eu mudei Sabe que eu joguei, mas agora sempre eu freguês Parou de batalhar e eu continuei É pra fazer tudo aquilo que você não fez O que eu não fiz, se levanta Guarulhos Levanta os amigos e levanta minha game TBDA, ITF, MS Eu tenho tudo aquilo que cê não tem Meu Deus do céu, o que eu não fiz, o que eu não fiz Sabe por que os freestyle e eu os vemos Sabe qual a diferença pra mim entre eu e você Eu se inspirei o Breno E o Breno se virou o Jota quando chegou e quando não tinha um rival Quando em todas as batalhas de dupla a gente se trombava Quando trombava até no individual O que é que eu tenho que você não tem Calma camarada que eu vou causar seu fim Cê tem todos os títulos que eu não tenho Mas eu ainda tenho uma fita, ainda acredita em mim E essa é a nossa semelhança, eu acredito em você Mas pra eu fazer sucesso antes de acreditar no Jota Eu acreditei no JP Porque não tem como você puxar algo pra cima Sem você sair do esculate Eu sou um navio, eu não exclui ser âncara Porque eu fuduei sem levar ninguém para baixo E não que isso seja necessário Às vezes quem tá comigo também vai pra cima Às vezes também não consegue salário Eu lembro que você falou até de barras e barras Calma que eu mato o JP Contra o Breno, você é barras e barras Então vai fazer freestyle na fábrica da Nestlé Eu jogo tipo Gário com Canucano Eu sou Mário, Tronca não Eu preferi ser o Wii e o Wii O modelo vai pra mim ser idiota No primeiro vai falar que ele faz manobra Joinhas e joinhas eu trouxe a manobra Cê trouxe a manobra Lá do infinito Só que eu vou fazendo Essa rima não traia Então cê é o Thanos Que tá portando joia Lembra que a voz pra quem você perdeu? Eu tô portando o chaya Cê vai ter que sacar Camarada que eu já vou fazendo Agora cê virou entulho Muito da hora Eu vou fabricar de chocolate Toma aqui seu bilhete premiado Pra Guarulhos Ô! Jave toma, aproveita e toma junto a todas as suas mágoas E lágrimas, lástimas, eu rimo como se eu fosse Até lâminas cortam, não apontam Então, minhas rimas cê não refuta Eu vou fazendo e hoje, meu mano, cê vai se esconder Até porque hoje não é batalha de dupla Você não vai se escondê-la na saia do JP Eu quero ver se você me soma é muito tanto cê fala Vem que vem, então vem que tem Porque quando o Breno cima sabe que ele manda bala Opala, eu apelo, opela, eu mato Não sou apolo, no colo, cê fica Tanta métrica foda, não faz igual porque cê não se identifica Mas falou de esconde-esconde e falou de JP Depois daquela surra na primeira fase que você tomou Foi difícil, a família acha você em seu Cê tem doença, cê me estressa Ele falou de headshot, mas que cara babaca Procurou minha bomba no mapa, pum Você não morreu, farim derrou, matei na faca Bastava, menina na boca Pra comer seu enredo O JP mandou uma mensagem, me falou Liga pro Brenos e aponta um dedo Apontei um dedo, apontei dois dedos Pra você ver que eu não tremo Minhas top e brás, mas me chamaram de Jeudini, você é meu gêmeo Então vai ter que morrer pra eu cumprir a mágica Tererose! 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 Eu tiro suas peças numa operação sangrenta E minhas rimas vem da caixa de ferramenta É, ela vem da caixa de ferramenta Minha vem daqui do som porque ela que me alimenta Ele fala de caixa, você com ela pode falar de caixa Mas não pensa fora dela É, mas a sua rima ela é horrível A caixa é baixa, tá combina com seu nível Aê cuzão, você deu vacilação Minha caixa é preta porque eu tô em modo avião Fora da caixa, somos pensadores E é por isso que eu não tô nos bastidores Mas sabe que eu trouxe a rima de verdade Tipo caixa de ferramenta e eu arranquei os motores Ah, você arrancou os motores? Você falou dos bastidores Fora da caixa, você traz ruadores Só que eu não trago a caixa, eu trago o baú do David Jones Não, não, isso você não traz não exata É David Jones porque sua rima é pirata Falou que tá na altura, no improvisado Senta no avião e eu tô com o teleguiado Mas não derruba o blindado A recusão, pra mim cê é um frustrado A caixa é de ferramenta realmente Porque eu sou a chave de fenda Que abriu a merda da sua mente E eu tô na rua E eu sou uma chave Philips que vem fechar a sua Você pode ser o David Jones Eu trouxe um balde, não Trouxe um jardim das flores Escutar você rimando sempre me dá sono E me dá tédio Só rima não é remédio Hoje minha rima é louca Viciante, te joga de um prédio Olha essa plateia toda linda Geral se emociona Ele rima, parece que tão em coma Cê tá entendendo? E eu vou além, aí tô preso É só rima aquilo que te convém Aquilo que me convém Aquilo que salva vidas E é por isso que pra mim Você desanima Eu rimo, eles ficam em coma Faço canções É que as minhas rimas Têm parado, corações Ah, por isso que eles tão Dentro do hospital E é por isso que agora Cê vai passar mal Sem vontade eu não engano Rimou, mas alguém conseguiu entender O que esse cara tá falando? Tio, quando o papel se inverter Ele vai ver que o mundo Tem muitos a nos dizer De qualquer forma tem que compreender Rima não para coração Ela pulsa o sangue para bater Tudo bem, mas vai ser mene Que quando os papéis não se inverter Eu vou rasgar ele Não tem problema Esse é o proceder Eu cansei de perder Mestre Splinter Hoje isso é por você Ficou no sapato Mestre Splinter No meu quarto dentro tem quatro Não tá entendendo? É o Jardim das Flores Aqui quatro alunos Aqui quatro professores Quatro professores Sem maldade a peste Hoje os alunos Vão ensinar os mestres Cê não entendeu? Animal Realmente tem quatro Quatro ratos de varal Entendeu? Mas não conseguem entender Vai ensinar quando saber Que ainda você tem muito o que aprender De qualquer forma Essa é a caparada Quem pensar que sabe muito No final não sabe nada Só sei Que nada sei Ideia burra Unica coisa que eu sei É que levou uma surra Então volta pra casa Ô seu idiota Aqui já ganhou Pode mandar o próximo Puxa a copa Aaaaaaah Ei Eu tava dando de modo desafio Mas não me sinto desafiada Até porque é nós que começa Já que vocês tem medo De dar a cara a capa Tá tranquilo Eu vou doar aqui O nome da City no mapa Cê me encara Mas eu não tenho medo Até porque tem cara de malvada Realmente não é desafio Eles resolveu desafiar a gente Só que aqui na frente Não importa Porque pra mim Cês nem é um oponente Porque na verdade Sabe que eu mato Na verdade é rimar Que eu bato Eu não vejo como oponente Porque o freestyle Onde vocês é fraco Da hora mesmo eu te falo Agora que cê não sabe De improvisação Supremo é a cima Que eu mato Porque o seu nível Sem cruzar no chão Acha que é bom Cê rebolado Eu te falo Agora neville e bombom Cê não é ville É cabeça de máscara Eu te masco Cê fica no chão Neville e bombom Realmente a rima é encaminhar Porque na verdade Vocês não é bomba Na minha frente Cês tá só biribinha Demorou Demorou aí Satisfação Certo Norte É assim ó Falou que minha rima Vai ficar no chão Esse papo é de vacilão Eu vou mandando o meu verso E o responsa A certeza é que eu vou Mandando a contenção É que eu tô Tipo deitado no chão Com a rima verdadeira Mas não é porque eu caí na guerra É que eu tava mirando Deitado nessa trincheira Claro que ele não é biribombom Até porque é sensacional Fute falou que nós é birimbia Eu tô mais Para rojão de natal Vocês não tá entendendo Vocês querem expor ao ridículo A gente não é MC Ainda bem que isso é recíproco Agora eu mando a proposta Eu sou homem que atira pela frente Eu sou cara que atira pelas costas Por isso eu vou te mandando Agora a Lili nunca vai ter resposta Então não é biribinha Soltar o rojão Porque na quebrada Chegou aquilo que a gente gosta Chegou aquilo que a gente gosta É desse jeitão Porque agora Vocês vão ter que segurar a resposta Desse jeitão Vocês ainda vem falar Que nós é birimbia Você tá mais chato Que o menor estourando bomba Na casa da vizinha Isso tá gravado Mano, papo reto Chega a ser engraçado Mas eu entendo Ele vota pra primeira dama Mas eu faço a cultura Não por fama Ela me chama A caixinha do correio Se liga na bomba Cê sabe da onde veio Porque a gente Nunca vai ser uma criança Prepara a correspondência Mas vai chegar na cobrança Não vai chegar na cobrança Quem deve vai morrer E hoje nem as crianças Foda-se os boi Porque nós é a revolta Manda vir lacrimogênio Nós chuta a bomba de volta Vai chutar a bomba de volta Nós é a revolta E nós da caratapa Não precisa da escolta Então pode pá Que os menor veio do gueto A bomba eu joguei pra cima Pra pagar os meus boletos E aí, 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 aí 3, 2, 1, RIMA! Sem estudo sua revolta não é nada arrombado Não gostou do júri virar jurado Outra vida que eu falo do improvisado Cês não escutam, vocês têm o pensamento fechado Isso que o sistema quer, cê não entende a parada Que cê fale na batalha, na sua vida não faz nada Na verdade, você não tem o sentimento Cê fala que cê apoia e faz boa pro movimento Foda mesmo é que esses caras ainda pagam de bandido Eu não sou do rap, mas ele me fez o escolhido Pega sua visão, que cê ainda é menino Cê pisou em mina, por isso que hoje foi surtido Por isso mesmo, cê entendeu aqui que cês entendem Cês pagam de crime na frente e é só o creme Por isso mesmo, que se cês metem a cara pulsa Cês pagam que é criado, quem é crime não divulga Pessoa que nessa noite pagaram o ingresso à toa Eu mato os favoritos, sabe que é que é sem drama Avisa as tartarugas, isso não é festa do pijama Realmente, isso não é festa do pijama E mano, todo dia, toda hora e semana Nós é as tartarugas e cê tá morto Porque hoje o show vai ser dentro do esgoto Calma aí, fica na sua Dentro do esgoto, tem professor na rua É as tartarugas, eu sou o pior carrasco Mário Prozio mata tartaruga com seu próprio casco Nada a ver Essa rima fraca, agora eu vou responder Ele é o Mário Vai pro calabouça, eu não sou a tartaruga do seu jogo Eu sou a que tira pescoço Vem, vem, vem Yeah, yeah Vem geral na contagem família Vem, rima Mas em três, dois, um Até porque esses três na minha frente tão moscando É jogo de Mário E hoje você vai pelo cano Até porque em jogo do Mário Mostro que eu sou sincero Sua rima não fica grande Nem se você engolir três cogumelos Três cogumelos Mas eu mostro o meu nível Eu engoli estrela Ou seja, eu sou imbatível Ei, que lua Eu sou MC Hoje é festa do pijama E eu te botei pra dormir Não me bopam pra dormir Sabe que a rima é ligeira Você engoliu uma estrela E é uma constelação inteira Entendeu? Aê, esse é o pique Esse é o pique Cavaleiros do Apocalipse Contra os clubes das Wings Sabe o que eu acho engraçado Que isso é fiasco Que ele falou que vai matar Nós com o próprio casco Você pode até tentar Pega a aula Que o Rafael Que perde a cabeça É a feira fora da jaula Mais um mano improvisado Saiu da jaula Hoje você vai ser domesticado Bananas de pijama Aqui não é hip-hop O lado A E o lado B do hip-hop Aê, essa foi de vacilão Sem lado A Sem lado B Aqui não tem divisão Só que esse cara Aqui Seus versos são horríveis Wings Quando damos as mãos Somos invencíveis E não se estressa Vocês não são invencíveis Esse splinter tá na conversa Até porque cê sabe Que aqui muda o esquema Rafael Sua prepotência É seu maior problema Hã Maior problema Eu sou professor Ele pode ter raiva Eu vou ensinar o amor Sabe por que que agora Parceiro Você peleja Sou Wings Só porque eu vou Eles morrem de inveja Tá morrendo de medo Cê vai ficar no B Você tá ligado Que hoje retornar o pó Na minha frente Eu vejo o menor do J Prepara Porque eu trouxe o J Maior J Maior do que quem Se eu sou MC também Quer diminuir o menor do J Rapaz Eu tô pique feito trem Você vem falar que o menor tem medo Ô meu trutão Você já nasceu frágil Eu já passei Fome e falta é pra cadeia O parrete é o bicho de te faço Hã Não é fácil Por isso que o J te assassina Nas antigas cê passava fome Hoje em dia é fome de rima É por isso que agora eu te bato Caralho eu sou MC completo Eu sou o J Eu sou o K Eu sou a porra do alfabeto Você é o alfabeto Então pega a caneta Eu sou o vaporreto do seu alfabeto Eu sou a primeira letra Esse é o amarelo Esse é o azul Cê não cumpriu o papel Se eu dominar a mente do ouro Eu não sou o expulso do reino do céu Ele quer ser a primeira letra do alfabeto Deu pra reparar? Você é a primeira letra Só que tá no meu quarteto Mano que faz... Ah, ei Eita Você falou que eu quero te diminuir Parça, vai pra puta que pariu Menor do J Você colocou no seu vulgo Você se diminuiu Eu não me diminui Até porque meu talento é gigante Menor do J É pra voltar pros loucos Que nem só pessoa Que meu talento se expande Você falou que eu passo fome Da minha rima Aí você tá por ibope Como que eu passo fome? Olha só a mesa inteira Que tem no hip hop Tem uma mesa inteira É por isso que sua rima é feia Tem uma mesa forte E agora eu expulso Esse Judas da minha santa ceia Você entende o que eu faço? É por isso que eu vou te dizer Passei 40 dias lá dentro de um deserto Me responde o que que é você? O que que sou eu? Eu sou o cara Que nunca vai ser moleque Eu sou Moisés Meu cachado é o microfone Unindo esse mar de rap Essa levada, meu mano Nessa rima você tá à toa Nesse palco eu tenho a fé de joia Eu não movo montanhas Eu movo pessoas Se inscreva no canal Ativa o sininho Deixa o like Agradeço você de coração Pelo apoio, pelo carinho Todo dia vai ter vídeo novo Aqui no canal Irmã Sulo HD Rapaziadinha Deixa o like Se inscreva no canal Ativa o sininho Deixa nos comentários O que achou do vídeo O que achou do tema Tamo junto É nóis Vídeo novo todos os dias Aqui no canal Irmã Sulo HD Falou